Aqui não tem censura. Tem não? Tem. Salve o nosso senhor do Bonfim. Estava perguntando aqui para o grandão se era para falar. Sabe? O baiano é doido para falar. Mas para falar abertamente, não sabe? Mas tem gente que ainda é de louça. Tem muita gente de louça que se fala uma palavrinha fica todo dolorido. Sabe? Se quebra todinho. Tem uns que é de cristal. Pior ainda. Então tem que medir as palavras. O baiano não está brincando, mas falando a verdade. Porque tem gente que não gosta de ouvir verdade, não. Prefere viver na ilusão. Mas não entende que diante da luz do nosso senhor, não tem nada que fique escondido, não. Tem, não. A luz do nosso senhor clareia tudo. Aquele que é sujo, que se suje mais ainda, diz nosso senhor no seu evangelho. Aquele que é limpo, que se limpe mais. Diante do que? Da presença de Cristo Jesus. Não precisa fingir o que não é. Não sabe? Tem muitos lugares por aí que o baiano vai. Pois é convidado a fazer ali um trabalho de limpeza. O baiano vai. Aí chega lá, vê lá aqueles em cima do púlpito, do altar, todo engomadinho, não sabe? A gravada parece que vai até sufocar o homem. Mas é todo engomadinho. Não dá nem para se mexer direito. E fala numa pose. Mas a realidade por trás não é aquilo que se mostra. Não é, não. Mede as palavras, as palavras bonitas que eu nunca nem ouvi falar. Mas não condiz com as atitudes que tem. O que adianta? Não, para falar do amor do nosso Senhor, tem que ser verdadeiro. Falar com simplicidade, como fez o Cristo. Diga aí se teve alguém mais sabido nesse mundo do que o Cristo. E ele não precisava ficar mostrando sua sabedoria. Pois sábio é aquele que na simplicidade passa a experiência que tem. E ele passou para aqueles que querem aprender. Agora aqueles que não querem, não enxergam em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Não enxerga não. Prefere viver na ilusão. Pois eu digo, olha, os tempos estão chegados. Os tempos chegaram. Aquele que é sujo pode perceber. Está mostrando toda a podridão de sua alma. Está mesmo. Agora aquele que é limpo, está se limpando mais. Porque tem mais espaço para pregar na prática o que nosso Senhor ensinou. Mas quem é sujo, o que quer? Mais sujeira. Quer mais sujeira. Quer ver a coisa pegar fogo. Então é necessário vocês viverem a verdade, não sabe? A sua verdade. É necessário você fazer uma autocrítica. Olha que palavra bonita. Autocrítica. Eita, que chique. Mas não é? Olhar para você mesmo e parar de ficar olhando o rabo dos outros. Opa, rabo. Vamos medir as palavras. Olhar os erros dos outros. Olha, é mais bonito, não é? Olhar os erros dos outros e começar a se autoavaliar. Mas será que eu estou fazendo direitinho? Será que eu estou seguindo a minha vida de forma correta? Ou será que eu só exijo de Deus? Porque eu vou te contar. Tem gente que fica exigindo de Deus. Eu fui num lugar aí que as pessoas gritavam. Como se Deus fosse o escravo deles. Que Deus tem que te dar. Porque você é filho dele e ele tem que te dar. Olha. Mas vou te contar, viu? Vai você falar assim com seu pai? Ele pegar uma tira. É que nessa época não tem mais isso, não é? Mas vai você desrespeitar o seu pai como era antigamente? E hoje, nego, desrespeita o Cristo a Deus? Porque Deus tem que te dar. Ele não tem que te dar nada, não. O que ele tem que te dar, ele já te deu. A sua capacidade de você mesmo produzir, realizar, pensar. O que você precisa mais? Deus já te deu o que você precisa. Tu pode pensar. Pode criar. Mas tem gente que está acomodada que não quer nem criar. Quer deitar numa rede, ficar abalangando lá e pedindo. Traz aqui, Deus, que eu confio em Tu. Oxe. A realidade é uma só. Você é merecedor, vai ter. Não é merecedor, vai sofrer. Pronto. Tem a opção. Ou faz ou não faz. Quem faz, vai ter o mérito da ação. Mas quem não faz, fica só reclamar. Pode olhar. Os mais reclamões, é o que menos faz. Pois tem mais tempo para reclamar do que para realizar. Aquele que está ocupado em fazer, não fica perdendo tempo a reclamar. Fica nada. Para quê? Pois é consciente de que a reclamação não vai trazer solução. O que é que traz solução? Atitude. Atitude. Aqui nós estamos para ajudar quem quer fazer. Aqui nós estamos para somar forças. Aquele que quer, terá todo o suporte espiritual. Olha, gente. Vocês que já vêm na casa há mais tempo. Vocês que acompanham aí para estas redes. Já viu que esta casa, ela atua em todas as áreas. Nosso irmão Bezerra de Menezes, o espírito desta envergadura de luz, veio aqui trazer uma vacina para você não ficar doente. Veio de sua esfera, com toda a sua equipe, para criar condições de você ficar saudável. Porque, olha, vou te contar, é caro ficar doente, viu? Como é caro ficar doente. Olha, tem gente morrendo a rodo por aí, porque pega uma gripe, não tem dinheiro para se tratar e morre. Aí vem esse espírito para cuidar, traz uma vacina. Aí vem os protetores, olha, convidar vocês a fechar o corpo. Para quê? Para não ser influenciado por energias malignas. Para fazer com que você tenha capacidade de discernir o que é bom e o que não é bom. Porque hoje a sociedade está querendo embutir na mente dos invigilantes que o que é errado está certo. E o que é certo está errado, olha. E tem gente que vai por esse caminho. Está certo ficar saindo com tudo que é mulher. É bonito. Os jovens pensam assim. E ficam contando nos dedos. Olha, numa noite não tem dedo para contar quantas fiquei. Olha que besteira. E não sabe o tanto que se enrola vibracionalmente com aquelas energias. Não entende que a partir do momento que você se relacionou sexualmente, você se ligou, criou-se uma conexão. Ah, mas eu nem sei quem era, nem sei quem foi, não sei não. Aí essa pessoa está mal, ela vai passar por esse canal que você criou, toda esta energia ruim para tu. Aí tem gente que fica reclamando. Ah, eu não sei, eu não ando mal, não sei o que é, eu fui no médico, não tem nada. E não sabe que a energia que foi ali, olha, trocada e está ligada a você. Mas ninguém quer saber disso, não. Porque é tão bom fazer sexo. Aí acha que isso virou banalidade. Oxe, esquece que o sexo que te trouxe na vida está vivo porque teve sexo com amor. Hoje está aí, olha, essa banalidade no mundo e as legiões do mal querendo investir na mente invigilante para provar a morte de criança inocente. Mas ninguém fala disso. Ninguém fala. Aqui se fala. porque não queremos agradar ninguém, não. Queremos agradar nosso senhor com a permissão de Pedro, o apóstolo. Antes importa agradar a Deus. Não aos homens que querem simplesmente dominar essas mentes invigilantes. Aí vem os protetores convidar você para fechar seu corpo. para que você possa discernir pela sua sabedoria espiritual o que é melhor para a tua vida. Não é para você ficar amarrado à casa espiritual, não. É para você ficar livre. Fechar o corpo é você ficar livre das influências para poder usar o seu raciocínio, a sua inteligência espiritual. é esta proposta. Mas tirar as cargas negativas de vossas casas. Tem gente que não sabe o porquê, mas já acorda com sono, já acorda quebrado, cansado. Vai dormir, já acorda quebrado. Levanta que parece que levou uma surra. a carga energética da casa é tão negativa que quando a pessoa está dormindo ela está se desgastando. Em vez de estar se repondo, está se desgastando. Aí vem a equipe espiritual e convida filhos meus, vamos fazer uma faxinha em sua casa? Vamos? Tem uma equipe imensa, não é um, dois, não, uma equipe imensa que se compromete em sua casa tirar essa crosta de energia ruim que vocês que ali moram criaram. Basta querer. Olha, gente, Deus permite que os espíritos venham ajudar. Deus permite. E com a permissão de Deus, tudo que é possível fazer para você ter uma vida saudável, é feito, tudinho, mas tudinho mesmo. Agora, não se obriga ninguém a querer, a fazer, não. Tudo é ofertado, tudo é convidado à pessoa, se assim ela quiser. Aquele que deseja, pronto. Os espíritos vão trabalhar em seu favor. Mas tem gente cabeça dura, não sabe? Tem gente que começa a pensar, isso é tudo besteira, é tudo besteira, então está boa, e fazer o que? Tu é livre, pensa o que tu quiser, mas na hora que o calo apertar, vem logo buscar essa besteira. A verdade é essa. Não queremos fazer a cabeça de ninguém, tu é livre, segue teu rumo, segue tua cabeça, mas se veio na casa espiritual, se está ouvindo, é porque quer aprender, se quer aprender, aqui nós estamos para ensinar nossas experiências. Que obsessor, o campo de atuação do obsessor é a mente insegura. Você já percebeu quando você está indeciso, quanta besteira passa na cabeça? Tem gente que morre, que não sabe se vai para ali, vai para aqui. Eu vou por ali, eu está no carro dirigindo, aí tem bem no meio um poste, aí não sabe se vai para lá, se vai para cá, se vai para lá, vou para aqui, chega na hora, eu quero vir para aqui, aí mete o carro no meio do poste, morre, pela insegurança, indecisão, campo de atuação do obsessor, é as mentes indecisas, que não sabe se vai ou não vai. Disse nosso senhor, foi palavra do mornos serão vomitados, ah, mas nosso senhor não falaria isso, oxe, lê lá o Apocalipse, os mornos serão vomitados, porque não são nem frio, nem quente, não decide um lado, nem outro, o que ele quer dizer com isso? Esses indecisos, que fica simplesmente sendo influenciados, a sociedade diz que é por aqui, ele vai, agora é por aqui, ele vai, não tem uma postura direito, não sabe? uma segurança no que quer, no que pensa, no que deseja. Tem gente que se acha poderoso por ter dinheiro, aí diz nosso senhor, são coitados, miseráveis, pobres, cegos e nu, disse nosso senhor, está lá, está escrito, miseráveis, aí diz o Cristo, que compre de mim, ouro refinado, e puro, o que é o ouro, se não o conhecimento da verdade, e diz mais, que adquira roupas, claras, brancas, para que não apareça, a vergonha de tua nudez, está lá, mas ninguém quer ouvir isso não, porque se acha puro, é nada, os pensamentos podres, pior do que estar nu andando na rua, é os pensamentos impuros, que diante da luz de nosso senhor, tudo fica explícito, não sabe? Tudo fica explícito, você já se imaginou, criando nas paredes, os seus pensamentos em vídeo, seus vídeos manifestados nas paredes, onde você estiver, você tem essa pureza, para onde você entrar, manifestar os seus pensamentos, assim expostos para todos, pois diante da luz de nosso senhor, isso acontece, e ele diz, compre de mim, vestimentas brancas, o comprar de Cristo, é seguir os seus ensinamentos, é suas lições, mas quem quer, está aí, está aí ofertado, mas quem não quer, continua morno, morninho, fica sendo o que? instrumento das influências dos obsessores, até o dia que desperta, para a responsabilidade que é viver, tomar conta dos pensamentos, sentimentos, das atitudes que tem, por isso eu digo, tem muita gente de cristal, que não quer saber disso não, prefere viver na ilusão, se assim o quer, que siga seu caminho, mas aqui se fala a verdade, doa a quem doer, salve nosso senhor. aplausos, 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 e assim,